Por onde andava Altemir Dias, aliás sumiu, né, deu uma... Depois saiu da vereança, mas tá em Vazendo, 33 anos de Vazendo, e claro que você não pode deixar de não vir aqui, né? Você tinha que vir, né, Altemir? Boa noite, Marco, boa noite a todos os ouvintes e internautas do Vaz da Bahia, é um prazer imenso estar aqui na sua live, dizer que Altemir está sempre presente. E jamais deixarei de vir aqui prestigiar a Vazendo, o qual o prefeito aqui é meu grande amigo, irmão de Irmandade, o qual nós entramos na Polícia Civil junto, onde nossa primeira cidade foi a cidade de São Miguel da Mata, onde nós trabalhamos, onde depois fomos para São Antônio, onde trabalhamos juntos 11 anos. E mais nada justo, hoje estar aqui prestigiando esses 33 anos da cidade de Vazendo, onde estive com o prefeito o dia todo, onde ele inaugurou 5 obras na cidade, 5 obras na zona rural, foram 5 praças que prestigiou toda a zona rural, o projeto de Vazendo, isso mostra a dedicação do prefeito Bahia, aqui na cidade de Vazendo, o homem público que tem compromisso com a sociedade, com o homem do campo, com o homem da cidade, o homem que veio para integrar a Polícia de Vazendo, o qual foi reeleito com mais de 1.500 votos, mostra isso, a força do trabalho de Bahia aqui em Vazendo. prova disso, hoje, nas zonas rurais que nós estávamos hoje, o prefeito entregando as obras, viu a satisfação do povo da zona rural, a alegria do povo vazedense, tem um prefeito que cada horário público é aplicado no município, tanto na saúde, como na educação, na segurança pública, hoje eu bato palma para o prefeito de Vazendo, e vejo as pessoas falarem muito bem na zona rural, que antigamente o povo de Vazendo não vivia na zona rural, o povo tinha medo de ficar na zona rural, e hoje todo mundo vai para suas casas, onde dorme de porta aberta, isso mostra a plama do trabalho do prefeito de Vazendo. Então, Bahia, o policial temer aqui, só tem que parabenizar pelo prefeito do trabalho que você tem feito aqui em Vazendo, e o povo aplaude onde Bahia passa, esse homem público, esse homem simples, que veio para renovar a cidade de Vazendo com grandes obras, grandes trabalhos. Muito bem, você falou bem demais. E a política, Altemi, você vai continuar, vai entrar na carreira política como vereador ainda, você afastou, está apoiando alguém para algum deputado, como é que você está, Altemi? Marcos, eu continuo na política, continuo na política, estou hoje aderindo ao grupo do prefeito Janival Deolino, apoiando o deputado Alan Chance, Você está com o prefeito Janival? Estou, sim, com o prefeito Janival, pelo compromisso que o prefeito está tendo com o povo da cidade de São Paulo de Azul, e o povo da zona rural. Então, mas nada, junto, quer apoiar um prefeito que está fazendo muito algo mais pela cidade de São Paulo de Azul. Mas eu imagino que Altemi também está querendo voltar para aquela câmara, aquela cadeira ainda você sente falta, né? É, se for a vontade do povo, o vereador... Mateu na trave você, né? Sim, eu estou com o primeiro suplente da câmara de São Paulo de Azul, onde eu obtive 859 votos, então o povo de São Paulo de Azul quer a voz do vereador Altemi, se for a vontade de Deus, vontade do povo, votarei sim para aquela câmara para ajudar o povo, como eu sempre ajudei nos últimos quatro anos com o vereador da cidade. Uma pergunta que eu tenho, não posso deixar de perguntar, que eu estava até querendo te encontrar, sobre essa questão, saiu nas redes sociais que você foi ameaçado e tal, isso ficou rodando por lá. Eu disse assim, poxa, quando encontrar o Altemi, eu vou perguntar para ele se existiu realmente isso nas redes sociais, e isso realmente preocupou você, e se de fato você soube quem era. Ô Marcos, a gente precisa ter atividade de policial, a gente que vive no mundo dessas facções criminosas aí hoje, mas isso não me traz medo ao policial Altemi, porque eu acho que a gente que não presta um concurso público e vai para a academia de polícia, tem que correr o sangue na veia, e graças a Deus o sangue corre na veia. Eu sei que você corre mesmo o sangue, eu sei. Esse áudio que vazou aí, são as facções querendo usar a polícia para ir atrás dos seus desafetos, então eles têm que ter desafeto deles, você prova disso, você vê hoje que a maioria, a polícia militar, civil e sr. Jesus não está tendo combate contra eles, está tendo combate entre eles mesmos, as facções criminosas. Então, eu posso dizer a você, a proposta do Dr. Jesus, que fique tranquilo, que o Altemi está aqui para trabalhar, e pode ter certeza, isso vai me dar mais garra, mais força, para trabalhar, para combater a comunidade do Dr. Jesus e região. E não tenho medo de nenhum deles, não. Altemi aqui, meu amigo, desabafando aqui com a gente, eu quero agradecer a você, 33 anos de vazio, para mim foi uma alegria te encontrar aqui de novo, que Deus abençoe você e sua família, e quando precisar, os microfones do Voz da Boeta, eu estou à sua disposição, você sabe disso, hein? Eu sei disso, Marco. Obrigado, né? Parabenizar toda a população vazedense, pelos 33 anos de emanciação política da cidade, e agradecer ao prefeito do Bahia, que está fazendo um grande trabalho para a cidade, me falou hoje que vai ser um grande São João, que o Vazedo nunca teve e vai ter. Falei até com o mundinho um instante aí. E vou estar aqui para partilhar nosso amigo, meu grande amigo e irmão Bahia, que eu tenho como um grande amigo e irmão, que ele sabe o quanto eu gosto daquele cara. Que bom isso, viu? Está vendo aí, né, Bahia? Aqui, ali, Bahia! Está aqui, Altemi, falando e abraçando você, aqui através do Voz da Bahia. Um abraço a você, Altemi, Deus te abençoe mais uma vez, e segue aí o Voz da Bahia, daqui a pouco volta. Tchau, 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 tchau.